Olá, bom dia pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 1º de dezembro. Uma noite de muita emoção. Milhares de pessoas foram ontem ao estádio em Medellín, na Colômbia, para prestar homenagem às vítimas do acidente com um avião da Chapecoense. Escuridão no estádio Atanásio Girardotti. Ali seria o local da partida entre a Chapecoense e o Atlético Nacional da Colômbia, o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana. Na hora em que começaria a partida, às 9h45 da noite, no horário de Brasília, o estádio já estava em sua capacidade máxima, 45 mil pessoas. Um minuto de silêncio. Velas, flores, emoção, solidariedade. Torcedores vestidos de branco cantavam. Em um discurso emocionado, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, José Serra, agradeceu a solidariedade dos colombianos. As inúmeras manifestações de carinho para a Chapecoense, em Brasília, em Colômbia e em todo o mundo, são testigos da importância da nobreza do deporte, como catalizador dos melhores sentimentos humanos, como arma para combater a intolerância, como instrumento para construir um mundo melhor. De acordo com a aeronáutica brasileira, o governo colombiano solicitou apoio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Três técnicos do CENIPA vão acompanhar as investigações sobre a queda do avião Lamia. E em Chapecó, Santa Catarina, os moradores seguem em luto. Ontem à noite também foi feito um tributo verde-branco na Arena Condá, casa da Chapecoense. Durante todo o dia, torcedores chegavam ao estádio buscando conforto para tamanha tragédia. Os principais símbolos da cidade, como a Catedral e o Monumento do Desbravador, estão com faixas pretas, sinal de luto. Aqui na Arena Condá, a casa da Chapecoense, os torcedores vêm para cá para tentar vencer essa dor, uma maneira de encarar essa tragédia. Eles sentam nas arquibancadas, ficam olhando o gramado e relembrando os momentos felizes que eles viveram aqui, ao lado dos jogadores que foram vítimas dessa tragédia. Olho para o campo e vejo que vem aquelas imagens do acidente na minha cabeça. Não tenho explicação. Não tem. Para mim é praticamente uma mentira que isso não aconteceu. Para mim parece que eles estão viajando ainda e vão chegar daqui a pouco. Para mim não tem cabimento. O ataque de manifestantes ao Ministério da Educação vai custar mais de R$ 170 mil aos cofres públicos. Vamos saber os detalhes ao vivo com a repórter Mara Knupi, que está lá no Ministério da Educação. Mara, bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Olha só, Renata. Numa avaliação preliminar do Ministério da Educação, foi calculado os prejuízos em torno de R$ 172 mil e R$ 800, o custo para a recuperação de materiais e equipamentos destruídos por um grupo de vândalos à sede do Ministério. O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que os responsáveis pela invasão e a depredação do prédio do Ministério vão responder criminalmente pelo ato de vandalismo. Só para lembrar, Renata, na terça-feira manifestantes encapuzados destruíram móveis, computadores e vidraças do Ministério. Roubaram aí extintores de incêndios, computadores, bancos, cadeiras. Destruíram um carro oficial e também caixas eletrônicos. Enfim, segundo o ministro, foi um ato de violência e vandalismo contra os servidores públicos e contra o patrimônio. Vamos ouvir. Todo mundo tem o direito de protestar, isso é absolutamente assegurado a qualquer cidadão, mas o protesto tem limite. Ele tem que atender a princípios como a preservação da integridade física das pessoas, do direito de ir e vir e principalmente também da preservação do patrimônio público, que foi totalmente aqui depredado e danificado. Contabilizar os prejuízos e também pedir punição dos culpados. Eu vou encaminhar aqui as autoridades competentes, seja a Polícia Civil, Polícia Federal, para que se apure os que são culpados por tamanha agressão ao patrimônio público. Porque destruição às entidades e pessoas que foram parte desse processo de vandalismo tem que ser responsabilizadas criminalmente, porque isso realmente não pode acontecer. Nós vamos agora ao Palácio do Planalto saber a programação do presidente Temer para esta quinta-feira. Quem traz os detalhes para a gente é João Pedro Neto. Oi, João Pedro. Bom dia para você. Oi, Renata. Bom dia para você também. Bom dia a todos. Olha, agora pela manhã o presidente Michel Temer recebe Andreas Hengsler, que é diretor-presidente mundial da holding de caminhões e ônibus do grupo Volkswagen. E também Roberto Cortez, que é presidente da MAN América Latina, uma fabricante de veículos comerciais das marcas Volkswagen e MAN. Essa audiência está marcada para as 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. Na sequência, às 10h30, Michel Temer se reúne com governadores de seis estados do país. Distrito Federal, Goiás, Pará, Piauí, Santa Catarina e Rio de Janeiro. A gente lembra que ao longo das últimas semanas o governo tem mantido reuniões com governadores para tratar especialmente da crise fiscal nos estados, como ocorreu na semana passada. Uma reunião aqui no Palácio do Planalto com governadores de todo o país. Bom, depois, na parte da tarde, o presidente Michel Temer segue para São Paulo, onde participa no final da tarde da Brasil Opportunities Conference 2016, a conferência de oportunidades do Brasil promovida pelo JP Morgan, um banco de investimentos norte-americano líder mundial em serviços financeiros. De acordo com o banco, a ideia dessa conferência é discutir as perspectivas para a economia brasileira. e esse encontro deve reunir mais de 800 delegados de todo o mundo. Renata, com você. Obrigada, João Pedro. Bom trabalho para você. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10h da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E depois do Brasil, que a gente não tinha visto, esse mercado vai ser um dosーム de capital. Um bom dia 5 ou 15 mil... E aí